Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Shimango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com a Aline, na loja Tudo de Bom. Vamos ver o que tem de Tudo de Bom para o Dia das Mães, né? Que está aí. Aline, diz para o pessoal de casa o que você tem aí. Eu estou vendo que você está no meio da perfumaria aqui. O que tem na loja Tudo de Bom para o Dia das Mães? A gente está com uma linha muito bonita de perfume da Natura, da Boticário e uma linha importada. E também temos aromatizador de ambiente, que é aquelas mamães que gostam de ter o seu ambiente cheirosinho. Então, com uma linha linda de relógios. Também tem dourado, prata, rosê, para deixar a sua mãe mais bela. Nossa, olha esses relógios aqui. Até eu estava pensando em dar um relógio para a minha mãe aqui, ó. E está bom. E a perfumaria também. E outra, diversas mais, né? Boticário, Natura e... E perfumes importados. Show de bola, então. Lembrando que também tem os aromatizadores, né? Sabe que as mães gostam de tudo bem cheirosinho. Vamos falar aqui com a Grace. Grace, o que que tu tem na Tudo de Bom aí, de presente para o público? Tem bastante coisa, Feijão. A gente está com uma linha de semi-joias. Tem garantia de um ano, viu? Os brincos são antialérgicos. Tem uma grande variedade. Anéis, brincos, colares. Para as mamães, para as vovós. Depois a gente tem também uma linha de bazar aqui, ó. Que tem canecas, que tem copos, porta-retrato. Tem bastante coisa para o Dia das Mães agora. Sem falar também na Cacau Show, né? Ah, isso é muito importante. Trufas também. Uma delícia. Um chocolatinho para o Dia das Mães. Beleza, então. E aí, quer dar esses presentes do bazar, vem direto na Grace aqui. Eu gostei da face dos brincos aqui, ó. Lembrando, muito importante, hein? Garantia, né? E outra, não... é antialérgico, né? É antialérgico, né? Ou de bola, então. Vamos dar uma passadinha aqui com a Jaqueline, que está escondida aqui no meio dos calçados. E aí, Jaqueline, tudo bom? Oi. Jaqueline, o que tu tem para as mamães aí? E essa parte é muito importante, né? Essa é a parte mais interessante do bebê, né? Nós temos uns calçados maravilhosos e mega confortáveis, né? As botinhas, a gente está chegando... é bom preparar as mamães, né? Porque está chegando o inverninho. Sim, elas gostam de conforto. Nós temos com salto, tem a Usaflex também, que é um calçado muito confortável. Para todas as idades, para meninas, para o dia a dia. Tem as botinhas também, da Paraonda. Tem no curto, totalmente em couro, né? Essa aqui, para o dia, é um dia bem quente, bem frio, ó. Com pelo dentro. Temos longas também, para quem gosta das... das compridinhas, né? Também totalmente em couro, legítimo. Trabalhamos com tênis, sapatilha, e tudo bom. Temos uma olhadinha nas sapatilhas aqui, nos tênis. Esse daqui para agora, tem fase de esporte, ó. Ele é bem leve. Uma mais esportiva. Isso. Uma mamãe que vai começar a fazer exercício e já apresentou. Exatamente, exatamente. Depois a gente tem os mais básicos, assim, ó, para diariamente. Temos os mais altinhos, com salto por dedo, nos tinteiros. Tu nem disse que é um salto alto, né? Depois tem sapatilha também, ó. Para as mamães mais despojadas, com jeans. Aqui a gente encontra também, feijão, uma ótima opção. Temos bolsas com preço a partir de R$ 79,00, ó. Isso aqui é certo, porque tu sabe que mãe tem que agradar. E mãe gosta de bolsa, né? Para levar todo aquele monte de coisa. Mulher, quando maior, melhor, né? Porque a gente vai colocando tudo dentro das bolsas, né? Então, a gente tem essas partes com as bolsas. Também aqui na TVB você encontra uma meia maravilhosa, bem quentinha. Essa daqui é... Toda em pelo por dentro, ó. Uma ótima opção de presente para sua mãe. E bem baratinha, apenas R$ 39,00. Olha aí, é para aproveitar, tem as lingerie. Toda mulher gosta de chegar em casa, que a gente é descansado, é tomar um banho e colocar um pijaminha. Uma ótima opção de presente para sua mãe, para sua avó, para a sogra, para todo mundo. Aqui na TVB você encontra ótimas opções de presente. Diz uma coisa, tu já escolheu o presente da Ana? Ainda não. Não. E tu acha que a Ana, que é a cara da Ana aqui? Ah, é a minha mãe, é a minha mãe, olha, não sei. Todo ano eu dou um sapato, né? Se eu não, acho que eu vou dar um pijama para ela, mas... Diga, diga você aproveitar aí, ó. Mulherada gosta. E aqui na Tudo de Bom tem tudo isso. Lembrando, você vindo aqui, com certeza as gregas conseguem ainda fazer um desconto, uma boa condição de preço para você. Em seis vezes, no crediário, em todos os cartões. O importante é levar um presentinho para eles não deixarem ninguém de fora, né? Não deixar para a última hora, né? Lembrando, Dia das Mães, dia 12, corre para tudo de bom para comprar o seu presente Dia das Mães.